Olá, senhores operadores de Airsoft, senhores internautas, muito boa tarde para vocês, que Deus esteja com vocês aí, dando muita saúde, dinheiro, muito trabalho para ganhar mais dinheiro ainda, beleza pura? Aqui com vocês, Robertão, canal EducaMídia, no Airsoft, operador vermelho da equipe Comando Delta da Baixada Santista Praia Grande, tá bom? E como sempre aí, trazendo vídeos básicos e simples aí para você que é iniciante, assim como eu ainda sou um pouquinho, beleza? E hoje, vou fazer para vocês aqui um open box de carregadores, tá? Carregadores de fuzil de Airsoft, beleza pura? Eu estou aqui com a Braddock aqui da DE Harmony, tá? Aqui quem joga com ela é o Miguelito e às vezes eu também jogo com ela, tá? Uma arma muito boa aqui, pontinha vermelha, tranquilo? Tá com uma grinose muito top aqui, show de bola? E vou mostrar para vocês aqui o open box dos carregadores que eu comprei no AliExpress, tá? Esses carregadores eu comprei exatamente para utilizar na outra Air que eu comprei, na Bolt, tá? Na Bolt Rebel Dual Tone, tá? Que eu quero jogar com ela um pouquinho mais realista, vamos dizer assim, né? Aí eu comprei esses carregadores aqui que um parceirão meu aí, o Brunelli, que me passou o link, falou que são os Slow Caps, beleza? Porque são menores, tranquilo? Mas a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? Bom, ainda passando informação aí para você que é iniciante, está começando agora, precisa de informação para não comprar errado, não gastar dinheiro com besteira, eu tenho aqui alguns carregadores, ok? Então, primeiramente, pessoal, eu tenho aqui, ó, esse carregador aqui que é da Ares, tá? KM10. Esse aqui é um HiCap. O que que é HiCap? HiCap são esses carregadores que você abre o compartimento dele aqui, joga 300, 400 BBS aqui, dependendo do carregador, fecha, põe na sua arma e sempre que você for efetuar disparos, você vem aqui e gira essa catraquinha que tem aqui embaixo, tá? Deu 10, 15 disparos aí, ou mais ou menos, você vem aqui e gira essa catraquinha, porque conforme você gira a catraquinha, ela faz as BBS ir subindo aqui, ok? Só que ele faz muito barulho, por isso que eu os aposentei e não jogo mais com ele, tá bom? Eu tenho aqui o Taitos também, carregador muito bom, eu usava ele na Neptune 8SD, show! Uso ele na The Armory, show! Uso ele na KM10, show de bola, tá? Super indico aí, tá? São uns Taitos, tá? Tem um Tzinho aqui, ó, geralmente o pessoal trabalha com eles em P, tá? Esse aqui é o Exameg, tá? Só passar pra vocês, que eu esqueci de falar, esse aqui é um Mid Cap, tá bom? Um Mid Cap, aquele High Cap vai com 300 BBS aproximadamente, esse aqui vai até mais ou menos 140 BBS aí pra poder estar jogando com ele, ok? Então Mid Cap e não tem catraquinha e você coloca as muniçõesinhas aqui, as BBS, as bolinhas você coloca por aqui com o Speed Loader, beleza? Pura? Esse aqui é um outro Mid Cap também, tá? Não abre em cima, mesmo sistema de alimentação, não tem catraquinha, ok? Ele sai aqui embaixo pra você dar uma esticadinha na mola, fazer uma manutenção, alguma coisinha. Amei esses carregadores aqui, cara, são muito show de bola, tá? Joguei com eles também, The Armory, Neptune 8SD e na... Ares KM10, tá bom? Esse aqui é um carregador específico, tá bom? Esse aqui é um carregador da DE Armory, que veio com a Braddock do MIG, tá ok? Também Mid Cap, olha só, não tem aqui o local pra você estar colocando as BBS, é a parte normal aqui, né? Você coloca o carregadorzinho aqui, o Speed e também não tem catraquinha, ok? E agora eu já vou começar a fazer com vocês aqui esse Open Box, tá? Pra vocês verem os carregadores que a gente comprou Made in China AliExpress, tá? Sempre façam uma verificação visual e táctil do que você comprou aí, vai ver se não tem nenhum problema, nenhum defeito, tá? Eu comprei isso aqui no AliExpress, se interessar pra vocês aí, ou talvez eu já deixe no automático aí os links pra vocês, tá olhando aí caso interesse pra vocês, tá? Esse comprador que eu peguei lá, tem muitos brasileiros que compraram lá e tem muitas informações boas do vendedor, tá? Uns dois ou três lá que falaram que o MIG chegou com um defeitinho, mas eles falaram que esses são defeitos da mola, alguma coisinha lá dentro que tá mal encaixado, eles abriram facilmente e conseguiram consertar isso aí, tá bom? Então vem aqui, ó, vem com um bolto aqui num plástico bolha com alguns durex aqui, a gente tem aqui três bolsinhas plásticas, né? Que vem com os três carregadores. Roberto, qual a diferença desse Slow Cap, que ele também é Mid Cap, né? Não tem catraca. Qual a diferença desse Slow Cap para os outros? Tamanho, né? Ele vai ficar mais curtinho na AEG, ok? E tem a proteçãozinha aqui embaixo que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Então a gente tem aqui o primeiro, A gente tem aqui o segundo e a gente tem aqui o terceiro. Eu vou mostrar só um pra vocês para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eles são iguais, tá? E se eles estiverem funcionando bem ou não, eu vou ver com o passar do tempo, tá? Algumas coisas hoje e outras coisas a partir do jogo, tá? Então aqui, ó, esse é o nosso Slow Cap. Olha só a diferença de tamanho dele, ó. Olha só que legal. Ele vai ficar mais curtinho, tá? Então ele tem aqui a parte de baixo, ó. Às vezes você quer... Eu sou meio chatinho com as minhas coisas, eu não gosto de zoar e riscar, né? Então às vezes eu quero apoiar a arma num muro, alguma coisa, eu não apoio pra não arranhar aqui embaixo, né? Pra não ficar feio. Então esse aqui já vem com essa alavanquinha aqui, ó. Que é um suportezinho que tanto facilita você sacar ele do seu porta-meg, do seu porta-carregador, como você pode fazer o apoio, né? Você colocou na arma, você faz o apoio em cima de um muro e se estragar aqui, depois você pode comprar uma outra pecinha, tá? Essa base aqui, caso você não queira ela, com essa... Nessa formatação, você facilmente tira ela aqui, ó. Você pega e empurra pra frente, ela vai sair aqui. E aí você entra com essa outra tampinha aqui, ó. Que vai ficar quase igual ao hexameg, tá bom? Então esse aqui é o conjunto de cada mag, tá bom? Aí só pra vocês darem uma olhadinha aí, ó. Tem um buraquinho aqui, talvez você possa colocar um fielzinho, se você não quiser, mas eu acho besteira, né? Vai te atrapalhar no jogo, tá? Esse aqui é um P-Mag da Emerson Gear, tá ok? De acordo com informações ali do site, tá? Ok? Ó, como é que é toda a formatação dele, tudo certinho. Pra você ter uma ideia. Aqui em cima nós temos um sistema de travinha pra proteger, possivelmente pra não deixar... Vamos supor que você sai de casa, carrega ele e vai jogar. Você não quer correr o risco de perder as BBS, saírem? Você só vem aqui, ó, puxa essa alabanquinha lateral aqui. Ele vem aqui pra frente, ó. Aí você saca ele. E vai ser uma proteçãozinha a mais aqui. Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês na AbraDoc como é que ele ficaria, tá? Então você imagina que você tá com a sua AbraDoc aqui. Você coloca o seu carregador. Olha como o carregador ele fica abaixo da linha do grip aqui, né? Então olha só isso aqui, ó. Ele passa aqui, ó. Tá? Na luz aqui pra vocês verem, tá bom? Então você não consegue às vezes apoiar ela um pouco porque tem essa diferença aqui. Cada um, cada um, tá? Aí a gente saca aqui esse carregador. A gente vem com o P-Mag. Vamos ver se ele encaixa certinho. Ó, encaixou certinho. Olha só como é que foi. Agora ele tá passando aqui, ó, na mesma linha. Percebam que ele fica mais curtinho aqui, né? Olha só. Ficou legal. Essa foi a ideia, tá bom? Eu gosto de jogar soft, pessoal, tentando chegar no realismo, né? A maioria, a grande parte dos operadores aí, o que ele quer fazer? Ele quer jogar com 5.000 BBS dentro de um carregadorzinho desse. Eu não. Eu quero jogar com menos, que é pra simular um realismo, onde você tem que parar, fazer uma troca de carregador, tá? Pedir uma cobertura. Essas coisas. Eu gosto dessas coisas assim, tá bom? Então por isso que eu escolhi esse magzinho aqui, tá? Enquanto aquele mag e o high cap vai em média 400 BBS, o mid cap que eu mostrei pra vocês vai em média 140 BBS. Esse aqui vai de 30 a 70 BBS, tá bom? Tem desses aqui também, a KPP, se eu não me engano, tá vendendo. Só que eles dizem que eles são um pouquinho mais pesados, né? E nele, por dentro, você consegue fazer, botar e tirar travinhas que você vai poder usar 30 BBS, 60 BBS, talvez mais, talvez menos aí, tá bom? São os da KPP. Não vi ainda, não peguei, mas deve ser bem mais salgadinho que esse aqui, tá bom, pessoal? Videozinho básico só pra passar a ideia pra você aí do que é o slow cap aqui, tá bom? Pra vocês verem o tamanho dele. Pela formatação dele aqui, como ele entra facilmente aqui no fosso da Egg, ele também vai entrar naqueles porta-carregador que eu tô usando, que são os emborrachados menores, né? Que diminuem um pouquinho da tua silhueta ali, de todo o seu volume corporal ali durante o jogo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, um abraço, bom final de semana, talvez amanhã a gente vá jogar lá no Chernobyl, que é o aniversário de 3 anos do Chernobyl, amanhã dia 6 de novembro, beleza pura? Um abração pra vocês, valeu!